E aí, guys! Barbudo na área com vocês para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Segundo vídeo no dia de hoje, né? Temporada nova, tô trazendo muito conteúdo, então se você quiser aí deixar o teu like pra fortalecer, né? Pra me ajudar. Se inscrever no canal, mano, que aqui a gente sempre foca na comunidade do controle. E se você quiser usar o código BARBUDOPLAY, seria eternamente grato a você que utiliza o código. Muito obrigado, CODE BARBUDOPLAY na loja de itens. Beleza? Então, olha só, rapaziada. Hoje a gente vai aqui fazer o teste nas armas, né? Que estão agora no meta atual da temporada 5. A gente vai testar todas as armas. Então, aqui, todas elas, todas as armas que estão... Todas não, né? Mas as principais que estão atualmente no jogo, né? Que vieram, que voltaram, né? Na verdade. E as que saíram, tá? Então eu vou dar um resumo, tá? Não é tudo completo, porque senão ia ficar realmente muita coisa, né? Até como a gente testar tudo, tá bom? Mas eu vou fazer uma apanhada aqui com vocês pra gente ter uma ideia de qual arma tá melhor, qual arma não tá tão boa, qual arma que vale a pena utilizar, beleza? Então, mano, sério, tá muito top esse vídeo. Desde já, mano, like, se inscreve e bora lá. Mano, olha só. Seguinte. Primeira coisa, veio essa shotgun nova, né? Que eu não testei ainda, tá? Confesso pra vocês. Eu só vi ela, já peguei ela e tal, mas não testei direito. Tá bom? Vamos testar junto, ó. Vamos pegar as duas variações dela, a lendária e a roxa. E vamos lá testar no bot aqui, beleza? Vamos ver. Aqui tem as metragens, ó, pra gente testar os rifles, né? 20 metros, 15 metros e tal. Beleza? Ó, a lendária de perto. Vamos ver quanto é que dá. Opa, na cabeça. 1,75 a lendária na cabeça. No corpo, 140. Isso de perto, né, rapaziada? Isso de perto. Mas vamos ver numa distância um pouco mais longe. Vamos ver daqui de 5 metros. No corpo, 103. E na cabeça, 93. Então, assim, rapaziada, ela não é uma arma ruim, não, tá? Ela é, tipo assim, ela dá mais dano que a tática. Claro que eu tô na versão lendária. Vamos ver na versão normal. 162 e 133. Caraca, o bot aqui me rasgou muito. Vamos ver mais de longe agora. 66. 106. É, cara, não. Mesmo... Opa, peraí, acho que será que deu errado aqui, hein? 133, tá? Ela tava com a lendária, cara. 87 e 100. É, mas ó, 5 metros, a tática já trola muito dano a 5 metros, essa distância aqui. Então, assim, ela é melhor que a tática, na minha opinião. Pelo menos a tática antes da temporada 4, né? A tática da temporada 3. Né? Então, enfim. Ela não é ruim, não. Vamos testar ela. Nossa. É. Enfim, rapaziada, ó. Dá pra jogar de boa com ela, mas não é ruim, não. Só o som dela que é muito ruim, né? Sinceramente, que sonzinho chato, né, rapaziada? Parece um fogo de artifício, tá ligado? E esse bote aqui tá chato também, né? Mas vamos lá, já deu uma testadinha nela. Deu pra perceber que ela é uma tática da vida, tem a mesma mira da tática, só que ela dá um pouco mais de dano, né? Ela é uma tática mais melhorada, vamos dizer assim. Só que com um som ruim, tá? É, vamos testar a tática agora, já que a gente fez o teste. Vamos pegar aqui as variantes, né? A tática tá de volta, então aproveitando, já dizendo pra vocês, né? Pra quem não sabe, a tática voltou para o Battle Royale. Vamos testar de perto quanto é que ela dá. 132. E no corpo, 38. É, uma das vantagens que eu percebi daquela shotgun nova, é que no corpo ela dá mais dano do que a tática normal, né? Que é essa tática aqui. Então, tipo, vamos testar essa aqui. 121, 34. Vamos testar a lendária de longe. 105, 88. É, tu vê que a versão roxa daquela nova, no corpo dá 100, se eu não me engano. Então essa aqui, na lendária dá 88. Na roxa, 84. Então, pô, são aí 15, 20 de dano. Aí 15 de dano, mais ou menos, a mais que pode fazer uma diferença, tá ligado? Então, assim, claro, ainda não sei a questão da cadência daquela nova, né? Mas, ao que tudo indica, ela vai ser útil até. Não é uma arma desprezível, tá bom? Mas, claro, tem que testar na gameplay pra o cara ter uma noção melhor, né? Mas isso aqui é uma ideia preliminar, tá bom? Vamos testar a azul, como é que tá? 96 HS, de longe. 80 no corpo. É. Opa. 120, 80. Vamos ver a verde. 114, 76. É aí que o bot tá, tá, olha, bufado esse bot aqui. Enfim. Beleza. É isso, rapaziada. Tática, acho que tá igual antes. É uma arma boa, eu com certeza a minha arma, acho que de 12 vai ser a minha arma que eu mais vou utilizar. Ainda vai ser que eu mais vou utilizar. Mas, confesso que eu quero testar essa aqui, tá bom? Ficou, eu fiquei, né, meio em dúvida agora, assim, meio, né? Será que é boa, se não é tão boa? Mas parece ser boa aquela lá. É, uma outra arma que voltou é a P90, tá bom? A P90 voltou aí. E tá top, né, mano? Porque, tipo, eu não sou muito da P90, confesso pra vocês. Vamos ver como é que ela tá dando de dano na cabeça. 35 na cabeça. 20 no corpo. De qualquer distância, pelo visto, de 5 metros. É, mesma coisa, né? 10 metros. Caraca, ela até de 10 metros ela tá dando dano, velho. Ai, a partir de 15 metros ela já diminuiu dano. Pô, mas até 10 metros ela tem... É muito forte. É muito forte. Na moral, hein? A P90 tá muito roubada, velho. É, sempre foi roubada, na verdade, né? Mas, enfim, tá de volta. E aqui a gente tem o rifle de assalto tático, que é aquele do John Wick. Pelo que eu vi, a gente encontra esse rifle nos bots que a gente mata no meio do mapa. Tu mata o bot lá, daí ele dropa essa azul aqui, tá? E as versões mais, por exemplo, a épica e a lendária, eu não vi. Confesso pra vocês, não sei aonde pega, aonde que encontra. Deve ser em algum baú lendário, alguma coisa do tipo. Num cofre, alguma coisa. Tá bom? Mas, eu sei que essa versão azul aqui você encontra nos bots que você mata no mapa. Tá? Então vamos testar aqui, numa distância de 30 metros, que eu acho que é uma distância ok pra rifle de assalto. Vamos testar o azul na cabeça. 38HS, né? Não é bom, né? Porque é HS, né, cara? Mas, ok. Uma versão azul, né? Não é ruim. E 22 no corpo. Então o azulzinho é meio fraco. Azulzinho é meio fraquinha. Tá? A roxa, 40HS, ó. Já é legal. E no corpo, 23. Meio fraco também. Estamos a 30 metros, né? Não é nem longe e nem perto. Lendário, vamos ver. 42HS e 24 no corpo. É. Ele não é tão bom como o rifle. Eu acho que esse aqui ele é mais utilizado como sub, assim. Né? Tipo, claro que ele não é uma sub, ele é um rifle. Mas muita gente utiliza ele como sub pra combate. Então eu acho que ele continua sendo... Vai ser um rifle secundário. Pra galera que, tipo assim, não tiver outra opção, vai utilizar ele. Tá bom? E nós temos aqui o rifle de assalto pesado de volta. Que eu gosto bastante, particularmente. Em todas as suas raridades. Vamos pegar. Né? Claro que nas versões azul e verde eu confesso que eu não gosto tanto, tá? Nós vamos lá. 30 metros de distância de novo. Vamos pegar essa métrica. No lendário, HS, 61. Olha aí, rapaziada, ó. Essa arma aqui, pra mim, já vai ser a arma que... Mano, a mais roubada em termos de rifle, né? Com certeza, ó. 61HS. Em corpo, 41. Então, mano, qualquer tiro que tu acertar é bastante dano. Tá? É... Claro que é a lendária, né? Mas vamos ver a roxa. 58HS, 39 no corpo. Então, a roxa não é tão pior assim, né? É quase a mesma coisa, né, mano? Vamos ver a AK azul. 55HS, cara, é bastante coisa. Vamos ver a roxa. 58. Cara, até a azul é forte, mano. E 37 no corpo. Mano, até a azul é forte. Eu não lembrava disso. E a verde, vamos ver. 52. Cara, é muito dano. A verde, mano. Caras, a AK é bom, né, mano? A AK é boa. Vamos pegar a branca só pra ver quanto é que é a da branca. HS, 49. 33. Cara, vale muito a pena utilizar o... Treinar com rifle pesado, hein, mano? E a SCAR, né? Que, a princípio, continua no jogo. Eu vi umas notícias que ela tinha saído, mas ela não saiu, não. Pelo menos até o momento desse vídeo, ela não saiu. Vamos testar aqui, 30 metros. HS, né? Lendária, 54. Olha a diferença, mano. Tudo bem que a SCAR, ela tem, com certeza, mais volume, né? Ela dá mais tiros em sequência, né, mano? Então, tipo, obviamente que a SCAR, ela tem essa vantagem, né? Mas, né, mano? Ela dá menos dano, né? Bem menos dano na versão lendária ainda, né? 36. Cara, a SCAR continua sendo uma ótima arma. 35. Vamos ver, peraí. 52, 35. E o azul? 49. 33. E o verde? 46. 31. É, provavelmente, mano, é questão de gosto daí. Eu acho que aqui, quem vai utilizar os rifles pesados é quem tem uma mira um pouco melhor. Prefere acertar e dar mais dano nos tiros, né? E aqui, com certeza, a SCAR e rifle de assalto vai usar quem tá mais acostumado com esse tipo de arma, né? Então, eu acho que os dois são muito bons, tá? Os dois tipos de rifle. Esses vão ser, provavelmente, os mais utilizados aí, os mais queridos. Mas, com certeza, aqui, ó. Esse aqui, ó, roxinho e lendário aqui do rifle pesado. Esses aí, com certeza, vão fazer um estrago bem forte na season. Que mais, mano? Ó, eu ouvi falar que a Byte voltou. Não tenho confirmação, tá? Mas eu vi nos vazamentos que a Byte voltou. Eu não tenho confirmação ainda porque a Epic não mostra, né, nos seus relatórios. Também vi no clipe que aparece uma Rocket no clipe. Então, eu botei aqui, mas eu também não tenho confirmação que a Rocket voltou. Não sei como, se alguém encontrou ela. Coloca nos comentários aí, beleza? Pra gente saber certinho se a Rocket voltou, se a Byte voltou. Mas, ao que tudo indica, elas estarão no jogo. Se não voltaram ainda, vão voltar em breve. Porque a Rocket tava no clipe e a Byte eu vi num vazamento aí também no Twitter. Beleza, rapaziada? Outra coisa interessante de analisar é... Os itens de rotação continuam os mesmos da Season Passada. A Shock Wave, né? A Granada de Onda de Choque. E a Kikante. Então, a parte de rotação continua igual, né, a da Season Passada. Só que o que mudou foi basicamente as Shotguns, né? O meta de Shotgun mudou bastante. Acho que a Epic viu que a maioria das kills era de Spaz. E a Spaz é aquilo, né, mano? Você pode fazer uma play bonita, mas se o cara decidiu te acertar um 200, já era. Tu não pode jogar o quanto você quiser jogar, mano. Se o cara te der um 200, não tem o que fazer. Então, acho que a Epic não gostou muito dessa questão. E acabou mudando, tirando a espaço e colocando essas armas Shotguns assim, né? Outro detalhe interessante de falar pra vocês é o seguinte. Que a... A... Como é que é? A 12, a Double Barrel, voltou, né? Que eu não sei por que ela não tá aqui. Eu tinha colocado ela aqui, mas eu já mostro ela pra vocês lá. Tá? Mas antes de eu mostrar a Double Barrel, vamos testar a Double Barrel. Vamos mostrar aqui pra vocês as armas que saíram. Tá bom? As armas que saíram, que voltaram pro cofre. A Spaz, né? Voltou pro cofre. A Combate, voltou pro cofre. Também a Secadora de Cabelo, né? Que era aquela Sub, né? Que eu gostava um pouquinho dela também, confesso. Aqui a Combate voltou pro cofre. Beleza? E basicamente é isso. Se faltar alguma coisa, depois eu mostro pra vocês. Tá? É... Aproveitar enquanto ali tá carregando. Eu quero mostrar também as armas que... Míticas, que entraram, né? Ah, deixa eu pegar ali o Secador de Cabelo. Essa aqui também foi pro cofre e não tá mais no jogo. Beleza? E aqui vai vir mais uma que eu não lembro. Ó, essa arma aqui, esse revólver com mira, vai ter uma versão mítica. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui a Double Barrel, né? Que é a Espingarda Cano Duplo. Ela, a princípio, vai ser uma versão mítica. Tá? Não terá a Double Barrel na versão roxa. Tá? Ah, nem lendária. Ah, o que tudo indica. Me parece que é um vazamento que eu vi lá. Só tem mítica. Então, vai ser mais difícil de encontrar ela. Mas vai ser roubada pra caramba, né, mano? Porque essa shotgun aqui é muito roubada. Então, essas são as armas míticas que vai ter no jogo. Ao que tudo, até o momento, né? A gente viu que é esse revólver aqui, a Double Barrel, esse rifle termal aqui, que você sabe onde é que a safe vai fechar. E aqui, uma pistolinha silenciada que também vai ter versão mítica. Isso segundo os vazamentos, tá bom? Rapaz, essa aqui eu vi no Twitter. Não é 100% confirmado. A gente vai vendo conforme for a temporada passando. Vamos fazer um teste aqui. Claro que isso aqui é versão lendária. Isso aqui seriam itens épicos, né? Míticos, quer dizer. É, 88 HS e 44. O mítico vai dar mais que isso, né? Com certeza. Então, é legal, né, mano? Vamos ver a Double Barrel. Tô curioso, curioso. Não lembro quanto é que ela dava. 150 colado na cabeça. É, então ela não dá 200. Nem na versão... 150 na versão lendária. Eu imagino que na versão mítica, ela não vai dar 200. Eu imagino que não, tá? Mas se der, não seria loucura, né? Porque a versão mítica vai ser bem difícil de achar. Vão ser pouquíssimos players que vão ter ela. E outra, pra te dar 200 com ela, não é fácil. Porque de longe... Ó, se eu ficar um pouquinho mais distante, ela já dá 103. Ó, eu colado, ela dá 150. Né, 150. Mas se eu tiver um pouquinho mais distante, ela já cai pra 115, ó. Eu andei um pouquinho. Então, assim, ó. É uma arma que tu precisa enfiar a mira na cabeça do cara pra dar um dano grande na cabeça, tá ligado? Então, eu acredito que, tipo assim, seria justo se ela desse 200. Tá? A mítica. Beleza? E aqui o termal, né, e tal, é. Um sniper normal, basicamente, só vai telegrafar a questão da safe, né? Não sei até que ponto isso é legal pro competitivo, mas pro normal game isso não afeta muito. Pro competitivo, a gente tem que analisar um pouco mais a fundo durante a temporada. E aqui a pistola silenciada, né? Que é legal, porque ela tem vários tiros rapidinho, assim. Eu gosto dela. Então, são as armas míticas que vão ter. Ah, e beleza? Claro, lembrando que eu não tô com a versão mítica, porque não tem no criativo a versão mítica dessas armas. Beleza? E aí, a outra que saiu foi a AUG, né? A AUG que nos abandonou, a AUG nos deixou aí, né? Também saiu, foi pro cofre. E eu gostava muito da AUG, é uma arma muito, muito boa. Então, ah, então é isso, rapaziada, ó. Esses foram os testes, né? Aí, que a gente, pra ter uma ideia preliminar do que que vai ser as armas. Então, só pra resumir, eu acho que eu vou utilizar... Eu ainda preferência, prefiro utilizar da tática roxa e lendária. Eu vou usar a tática, mas se tiver da tática azul pra baixo, se eu tiver encontrado uma roxa dessa e uma lendária, eu vou utilizar a roxa e a lendária ao invés de uma tática azul, tá? Então, eu sou... Mas, claro, se eu tiver a roxa e a lendária, eu vou utilizar roxa e a lendária da tática normal e não vou utilizar aquela lá, ok? Então, porque eu acho que é mais forte, tá ligado? Eu também tô mais acostumado com a tática normal. Então, vou manter isso. A não ser, claro, como eu falei, tática azul, aí eu troco por alguma dessas aqui, né? Tá bom? Dos itens míticos aqui, talvez eu usaria a Double Barrel, né? A cano duplo, a 2 cano duplo. Porque eu acredito que é legal, né, mano? Divertido jogar com ela. A P90, eu confesso que eu não tô usando sub atualmente, eu não tô usando muita sub, prefiro não usar. Tô treinando mais com a R, então eu não usaria a P90, tá? Mas pra combar, com certeza, é a melhor que tem atualmente, porque é a única que tem na real, né? Ou, na verdade, essa aqui também poderia servir alternativa pra combar, né? Também é uma alternativa, porque pra rifle ela não é tão forte assim, não vale muito a pena. É melhor você usar uma branca dos rifles normal aqui do que essas aqui, né? Pelo menos na minha opinião, compensa mais. Essa aqui, claro, que é melhor pra você combar, né? Então, talvez seria interessante uma versãozinha azul dela, acho que já tá suave, né? Eu, preferência, ainda prefiro uma SCAR, né? Mas se tiver uma SCAR e tiver essa aqui, eu levo o quê? Eu levo a SCAR, porque a SCAR, como eu não uso sub, eu poderia combar com a SCAR. Essa aqui seria ruim de combar, tá bom? Mas se eu tiver com sub, aí eu levo sim. É a versão lendária do rifle de assalto pesado, tá bom? Então, claro, tudo depende muito do como eu vou estar com o meu loot. Mas, tanto uma quanto o outro vai ser pra situações diferentes. Eu acho que é interessante você saber isso na hora do jogo, né? Não é assim, a SCAR é melhor que essa. Depende da situação, depende de como você tá levando o seu loot. Tá bom? Então, eu numa situação, como eu falei, eu numa situação sem sub, prefiro levar uma SCAR, tá ligado? Pra combar. E numa situação com sub, eu vou preferir aqui. Mas, né? Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Barret. Eu gosto muito da Barret. Então, como eu não levo sub, me sobra um slot pra mim estar levando uma Sniper. Isso é muito bom, né, mano? Sobra um espaço também pra mim estar levando um item de rotação. Então, eu posso escolher se eu quero levar um item de rotação, uma Shock Wave ou uma Barret, né? Então, eu prefiro, claro, levar uma rotação do que uma Barret. Mas, confesso que se a Barret voltar mesmo, com certeza eu vou querer utilizar ela, né, mano? E a Rocket, mano, que eu confesso que eu não gosto muito de usar, mas eu acredito que a Rocket vai equilibrar bastante, principalmente o competitivo. Por causa desse meta de muito high ground, meio que meio que já tá saturado. Então, eu acredito que a Rocket vai dar uma equilibrada legal aí nesse meta, pra galera não ficar pegando high muito cedo e aquela coisa de ficar mantendo high o tempo inteiro. Então, a Rocket pode dar uma equilibrada caso ela entre mesmo, porque eu não confirmei que ela entrou. Então, basicamente, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixe teu like aí, se inscreve no canal e use o código BARBUDOPLAY caso você tenha gostado aqui do meu conteúdo, você goste, que eu já tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu e... Falou!